Olá pessoal, eu sou Darwin Oliveira, vocês estão em mais um vídeo do Seleção Literária. Hoje nós vamos falar de As Três Marias, da Raquel de Queiroz. O lançamento de novembro da TAG Livros. Eu vou contar como é que foi minha primeira experiência com a TAG. Na realidade, esse é o primeiro livro que eu leio deles, que é um clube de assinatura de livros. E também vou deixar umas imagens reais das locações onde se passam parte desse romance. Bom, As Três Marias, da Raquel de Queiroz. É a primeira vez que a Raquel de Queiroz narra um livro em primeira pessoa. A história é da Maria Augusta, que é uma novata, um internato. É um internato que se passa aqui, ele é ambientado aqui no centro de Fortaleza. É uma escola bastante tradicional, Imaculada Conceição. E começa a história dela, sem amizades, novata, dentro de uma escola. E os laços afetivos que ela faz com outras duas Marias. A Maria José e a Maria da Glória. E a narrativa do livro é sobre isso, sobre essa amizade, que vai discorrendo sobre essa juventude delas lá no internato. E até que a segunda parte do livro é a sequência desse início dessa amizade. Elas fazem realmente uma amizade muito forte, que uma das irmãs, uma das freiras, compara elas com a constelação de Órion, das Três Marias. As Três Marias Bíblicas também. Você pode fazer essa analogia. E o livro vai contando as vindas e vindas de amizades. Todo mundo tem amizades que começam muito fortes no seu período de adolescência. E vai seguindo o resto da vida. Por mais que a gente não tenha mais um contato diário com aquele amigo, mas você vai participando dos pontos principais da vida dele. Não é uma autobiografia, como eu vi algumas pessoas na época do lançamento dizendo que era uma autobiografia da Raquel de Queiroz. Não é. Ela traz uns elementos autobiográficos, que inclusive eu pude participar lá. Eu conheci uma parte dessa história da Raquel de Queiroz. Pelo menos desse momento chave da vida dela. Mas não é. Está longe de ser uma autobiografia. Bom, e a narrativa vai seguindo em cima disso. De temas muito fortes na obra da Raquel de Queiroz. A questão do machismo, o empoderamento feminino, frustrações, fé, crença. Ele vai trazendo uns questionamentos bastante filosóficos. Eu particularmente nunca vi um livro... Eu acho que é o livro mais filosófico da própria Raquel. Falamos de punição, de julgamento, de crença. E eu gostei. Foi uma experiência legal. Eu achei bastante interessante esse livro. Você vai sentindo as personagens, elas vão ficando mais maduras ao longo da vida, mas parece que o sentimento de bolha, de esperança, parece que elas estão sempre dentro de uma bolha. E apesar de elas terem saído da bolha do orfanato, do internato, que também era um orfanato, recebia muitos órfãs lá no Imaculada, elas não conseguem grandes realizações quando adulta. Aquelas realizações tradicionais, um casamento, um namorado, mas sempre dentro de uma sociedade muito machista. E é curioso porque a Raquel de Queiroz faz uma denúncia muito forte sobre isso. Ela tem personagens femininas muito fortes. Aqui são três, no caso. Ela tem outras, a Dora Doralina, a Maria Moura, do Memorial de Maria Moura. Mas a própria Raquel, pessoalmente, ela era contra o feminismo. Ela fazia uma crítica muito forte ao feminismo. Eu não sei se ela fazia isso como uma forma de autopromoção. Então, talvez seja uma espécie de autopromoção, porque é muito diferente do que ela falava pessoalmente e do que ela escrevia profissionalmente, vamos dizer assim. Ela fazia uma pauta, tratando um pouco de política, é como se ela fizesse uma pauta mais progressista na obra e, pessoalmente, ela fosse mais conservadora, que de fato era. Ela foi acusada de defender os ditadores no golpe de 64. De fato, ela defendeu, ela tinha uma relação de amizade com o Marechal Castelo Branco, que também foi aluno lá da escola. E ela foi, até hoje, ela é muito acusada disso. É um erro na vida dela, ela ter feito essa defesa. E muita gente deixou de ler Raquel de Queiroz, com essa polarização política e tudo. Eu acho uma bobagem a pessoa deixar de ler um autor por causa do seu posicionamento político. Como, por exemplo, teve gente que eu vi, deixou de ouvir, nesses tempos, deixou de ouvir Chico Buarque, porque ele defende o PT, ou que deixou de ouvir Ferreira Goulart porque ele foi contra o PT. Aliás, deixou de ler Ferreira Goulart porque ele foi contra o PT. Então, acho que quem perde é quem vai com essa cabeça fechada. A Raquel de Queiroz dispensa comentários, ela escreve divinamente bem, ela é muito sensível com as palavras. É muito bonito quando ela descreve, por exemplo, que a Maria da Glória, ela fazia parte da banda de música da escola e era permitida a saída dela para os ensaios e as apresentações da banda. E é muito bonito quando ela fala de um namorado que a Maria da Glória estava tendo, um namoradinho de adolescência, e ela divide o perfume, o cheiro do perfume do garoto com as outras, com a Maria Augusta e com a Maria José quando ela voltava. É muito bem escrito, é muito sensível um romance como esse. Eu tive a oportunidade de conhecer parte do que foi narrado lá. Todos os dias, praticamente, eu passo muito próximo ali, no centro ali, próximo do Imaculado Conceição. Calhou que veio o lançamento da tag, eu não conhecia os detalhes dessa obra, já tinha ouvido falar muito por cima, mas eu nunca tinha me atentado para os detalhes dessa obra, que era tão autobiográfica. E eu fui, eu fui resolver ir lá, na escola, conhecer, eu cheguei lá, falei que tinha um canal de YouTube e tal, que a tag tinha feito esse relançamento, esse livro estava na mídia de novo, Raquel de Queiroz tinha voltado à pauta literária, e eu fui extremamente bem recebido por todos lá. A irmã Rita de Cássia, que é uma memória viva lá do colégio, me recebeu, passou a tarde comigo lá, eu fui acompanhado da minha esposa e do meu irmão. A gente passou uma tarde praticamente conversando com ela, fotos, ela me mostrou os documentos, vocês vão ver aí os refeitórios, os dormitórios, as salas de aula, o museu do Imaculado Conceição, que inclusive está precisando de um especialista para resgatar o acervo que tem lá, uma escola muito tradicional aqui do Ceará. É uma escola, por exemplo, que teve uma aluna como a Raquel de Queiroz, a primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras, teve alunos que saíram de lá que viraram presidente da República, o Marechal Castelo Branco, empresários, os mais notáveis aqui do Ceará. Foi uma experiência muito legal, porque eu acho que eu fechei uma experiência completa que eu estou compartilhando aqui com vocês, que eu li o livro e conheci a parte da história do livro ali. Eu vi os boletins das três Marias, a Maria Augusta é como se fosse a Raquel de Queiroz, a Maria José seria, no caso, a escritora Alba Frota, que morreu no acidente aéreo, que também vitimou o presidente Castelo Branco, e a Maria da Glória seria inspirada na Odorina Castelo Branco, que não tem nenhuma ligação com a família do presidente. Espero que vocês, quando forem ler ou se já leram, possam acompanhar essas imagens. Curiosamente, eu descobri que a Raquel de Queiroz não é uma aluna das mais exemplares lá. Isso, para mim, cai por terra. Já caía, né? Só fez confirmar que esse negócio de nota escolar também não significa muita coisa. Você pode ser um aluno mediano, um aluno pleno, ou como se dizia antigamente, plenamente, né? Você faz ali uma média, né? Você é caracterizado como plenamente. e, profissionalmente, você ser um dos... ter feito algo tão grandioso como a Raquel de Queiroz fez, né? E eu vou... Inclusive, eu vou deixar as fotos do boletim da Raquel de Queiroz no meu Instagram, Seleção Literária, para vocês verem lá. Bom, e deixa eu contar como é que a Tag Livros, né? Como é que foi essa experiência com a Tag. A Tag Livros é um clube de assinatura mensal, é uma editora que tem esse clube de assinaturas. Você faz... Você se associa no clube e recebe mensalmente um livro. Hoje ele custa R$69,90. Esse valor é fixo. Você recebe um livro, recebe a revista. Essa é a revista do mês de novembro. Todos os meses existe uma curadoria para fazer a escolha e a seleção de um livro. Eles sempre convidam um nome importante do meio literário, né? Seja um autor, um crítico literário, alguém muito importante. Dessa vez foi a Luisa Buarque de Holanda. Tem uma matéria sobre ela, sobre a obra dela. Ela é uma crítica literária, uma das maiores especialistas em Raquel de Queiroz do país. Ela tem um trabalho interessantíssimo sobre levar a literatura para as periferias. E... E... Como eu falei, vem a revistinha, vem um livro dentro de um box. Os livros são edições exclusivas da Teg. Vem... Ele tem tipo um alto relevo aqui. São edições muito bonitas. Até o cheiro é diferente. Vem um marcador personalizado. E vem também sempre um brinde. Algum tipo de brinde, algum tipo de mimo, né? Que eles chamam. Esse mês vem um baralho literário. Que é daqueles fabricantes de baralho, aqueles copalhe. Não sei se vocês jogam baralho, mas eu no meu tempo de... De... Boena. Não, nunca tive esse tempo não, mas... Enfim. Ó, um baralhozinho todo legalzinho, ó. Ele vem com as cartinhas, com as caricaturas da Raquel de Queiroz, Jorge Amado, ó. Cecília Meirelles, Érico Veríssimo. É um... É legal porque é um... É uma coisa diferente, né? Você recebe, você... Vem um livro e... Vem um... Um mimozinho, né? Que eles chamam. Eu relutei bastante em assinar a tag. Eu vou explicar porquê. Eu nunca... Eu já conheci a tag, já... Já vi na televisão, matéria sobre eles. Já... Já... Já vi muito na internet, o pessoal comentando. Eu... Mas eu relutei um pouco, porque eu nunca me senti confortável com a ideia de alguém escolher um livro pra mim. Eu pagar um valor e... E... Chegar nos correios um livro que eu não sei qual é e ter a surpresa. Mas aí eu resolvi assinar em outubro. Na realidade eu assinei em outubro, mas essa eu considero como sendo a minha primeira experiência, porque foi esse... Esse eu recebi... Recebi, abri e comecei a ler, praticamente. Fiz a experiência completa, né? O de outubro... Foi uma indicação da Chimamanda. Foi esse aqui, As Alegrias da Maternidade. Eu não li ainda. Dizem que é muito bom. Depois que você vir associado, você pode até comprar outros livros de edições passadas. Por exemplo, se você vai se associar agora em dezembro ou janeiro, enfim, qualquer época aí, você pode comprar. As Três Marias, você pode comprar todos eles. Você vai receber a caixinha, tudo bonitinho. E eu relutei muito em relação a isso. A experiência... O único ponto fraco que eu sei que eles estão trabalhando para resolver é a entrega. A sede deles é em Porto Alegre. Eu demoro um pouco aqui para Fortaleza para receber os livros. O ideal seria eu receber um pouquinho antes, mas eles já me explicaram lá. Eles trabalham... Eles estão tentando resolver essa questão. Mas é uma experiência muito legal. Para quem gosta de livros, não é um valor muito barato, né? R$70,00 por mês, R$69,90. Mas para quem gosta de livros, vai ter uma experiência única, eu diria. Porque você vai... Você vai... É curioso você ficar... É bastante legal você ficar um mês esperando a sua caixinha para ver. Eles fazem expectativa. Eles não divulgam o livro. Aí você fica naquela expectativa. Mas... Apesar da minha relutância, eu ter relutado bastante, hoje eu considero que é uma experiência que eu pretendo ainda ter durante muitos e muitos meses. Então, pessoal, é isso. O livrinho desse vídeo foi As Três Marias. Eu espero que vocês tenham gostado do livro, ou do vídeo, aliás. Do livro também. Quem leu, comenta sobre o livro. Comenta o que vocês acharam aí das fotos. Seguem as nossas redes sociais. Facebook, Instagram. Deixe o comentário. Deixe o like, que é importante aqui para o canal. Se inscreve também. E é isso. Tchau. Tchau. Tchau.